e louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado boa noite a todos sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração e uma boa noite também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais e através da rádio clube cidade fm intenções dessa santa celebração por todos os santos sétimo dia maria inês camargos petronilha Fernandes dos santos falecidos rondinelli souza iolanda souza costa maria josé gonçalves de abril homero ferreira de souza emereciano gonçalves de abril gabriel cunha alvarenga laura gomes leal paulo rodrigues da cunha clemente pego do amaral erminda batista da silva bem-vinda abrantes de quadros tarcísio prates dias e familiares falecidos crislane de cárcia ferreira dos santos e todos os familiares falecidos josé moreira dos santos josé camargos de sales filho e glicério lopes cordeiro caríssimos irmãos e irmãs convindo-lhes de pé acolhermos a equipe litúrgica cantando com o grupo de canto da renovação carismática a palma na mão toda igreja Deus enviou seu filho amado para morrer por meu lugar a cruz pagou por meus pecados mas você no vazio está porque ele vive porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu nem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu nem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está uma boa noite a todos e a todas boa noite sejamos bem-vindos bem-vindos a essa celebração eucarística boa noite a você que nos acompanha pelas mídias sociais nossa celebração hoje é tá de uma forma diferente nossa igreja ela tem mais ou menos aproximadamente 80 pessoas porque acolhendo as normas da prefeitura municipal os cultos religiosos podem ser realizados com as pessoas respeitando o espaço de 4 metros quadrados por pessoa nossa igreja tem cerca de 400 metros quadrados foi medido então nós podemos celebrar então com a média de 80 a 100 pessoas uma média de um por banco nós fizemos essa estrutura então a partir de agora nós vamos assim todos de máscaras e temos álcool gel na entrada e na saída acolhendo as medidas da prefeitura e em conversa com o nosso bispo diocesano foi nos orientado assim então a partir de agora nós vamos celebrar assim como nós vamos como as pessoas vão fazer para participar então a secretaria paroquial fica funciona de 8 a 5 e você que quiser participar dê o seu nome na secretaria paroquial ou pelo telefone ou vá pessoalmente e diz eu quero participar da missa as pessoas que estão aqui ligaram e pediram e informaram e deram o nome para participar domingo que vem teremos quatro missas quatro horários de missa às 8 da manhã às 10 da manhã às 17 horas e às 19 horas então aqueles que desejarem participar é só ligar na secretaria ou ir ao escritório paroquial e dar o seu nome para participar todos nós pedimos que sejam prudentes venham de máscaras nós vamos pedir que as pessoas que não estiverem portando máscaras para não participarem porque é norma não nossa não é o nosso querer mas é norma da prefeitura municipal e dos órgãos de saúde então pedimos que todos estejam bem equipados outra questão nós pedimos também com todo carinho aqueles que estão de grupo de riscos que acompanhem nós pelos meios de comunicação social aqueles que estão com doenças crônicas diabetes doenças cardíacas aqueles que já passaram já estão com a idade um pouco avançada que já passou do grupo do terceiro idade que já não faz parte desse grupo acompanhem-nos pela rádio ou pelo pela mídia social é melhor para vocês é mais recomendável o bom seria que todos nós estivéssemos aqui na igreja eu sinto falta da igreja cheia das pessoas participando do calor das pessoas mas por por bem para preservar a saúde de cada um nós estamos então fazendo desse jeito nós vamos funcionar assim até que se que libere tudo então peço que todos acolham com carinho peço que todos acolham com muita serenidade para que nós não sejamos prejudicados e nem prejudiquemos ninguém bom nessas intenções rezemos em nome do pai do filho e do espírito santo amém queridos irmãos irmãos que a graça e a paz do nosso bem amado senhor jesus cristo o amor misericordioso de deus pai por cada um cada uma de nós e os dons do espírito santo estejam convosco bendito seja deus que nos reuniu no amor de cristo o senhor nos reúne no seu amor ele nos convida a conversão nós vamos fazer um instantezinho de silêncio voltando para deus nossos corações voltando para deus nosso sentimento lembrando das nossas fragilidades das nossas faltas nesse instantezinho de silêncio nós vamos pensando e tudo aquilo que nós fizemos que desagradou a deus e tudo aquilo que nós fizemos que prejudicou o nosso semelhante vamos colocar agora no altar do senhor todas as nossas limitações oferecer ao senhor a nossa miséria oferecer ao senhor as nossas fraquezas pedindo o seu perdão a sua misericórdia para que possamos dignamente participar dos seus santos mistérios cantemos pelos pecados erros passados ou divisões na tua igreja ó senhor senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Que o Deus, todo misericordioso, rico de amor e de bondade, Ele tenha compaixão de cada um, cada uma de nós. Perdoe os nossos pecados mais profundos. Nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar atentos ouçamos. A palavra é verdadeira epifania do Senhor, pois nos revela, sem cessar, o amor infinito do Pai para conosco. Ouçamos atentamente. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Vendirei ao Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Prova e vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Mas Ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústiais e de todas as angústias Os liberta Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Do coração atribulado Ele está perto E com fortos de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos os maus Mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Irmãos e irmãs, convido-lhes de pé A aclamarmos o Santo Evangelho. Ressuscitou 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 Aleluia 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 Ressuscitou Ressuscitou Oh morte Onde estás, oh morte Quem é a sua morte Qual a tua vitória Qual a tua vitória Ressuscitou 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 Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu Mas ninguém aceita o seu testemunho Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida Pois a ira de Deus permanece sobre ele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Palavra santa do Senhor Eu guardarei o coração Palavra santa do Senhor Eu guardarei o coração Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra O que é da terra permanece na terra E fala coisas da terra Caríssimos irmãos, queridas irmãs A vida e as obras de Jesus As palavras dele Testemunham Que ele Veio do alto Que ele veio da parte do Pai Jesus Fala Aquilo que ele ouviu do Pai Seu modo de viver Seu modo de ser Sua maneira como ele falava E suas obras davam testemunho De que ele Viu e ouviu do Pai É interessante A leitura primeira Que nós ouvimos Retirada do livro dos atos Dos apóstolos O testemunho dos discípulos Foram levados Foram levados ao sinédrio E os discípulos Diante do São Ao interrogar A resposta De Pedro É clara É preciso Obedecer a Deus Ante que os homens E aí ele vai dando o testemunho de Jesus Cristo Aí ele vai Fazer esse belo discurso Da pessoa de Jesus Cristo Que é Supremo E salvador Que veio para Perdoar os pecados Do povo E é interessante Diz Pedro Disso somos testemunhas Nós 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 somos testemunhos Nós E o Espírito Santo Que Deus concedeu Aqueles Que lhe obedecem Então Também nós somos Testemunhos de Jesus A partir do Espírito Que habita em nós Também nós devemos dar Testemunho de Jesus Cristo A partir do Espírito Que O Senhor nos concedeu Por isso Não podemos Ser obedientes A homens Mas obedientes A Deus Por isso A lei que nos rege Acima de Tudo e qualquer Lei É a lei Que vem do Senhor Então Primeiramente Nós observamos A lei do Senhor Que preserva A vida A vida Em abundância Jesus Deu Testemunho Daquilo Que ouviu De Deus O Evangelho Fala de Jesus Que é o Filho Que veio Do Pai Que veio Do alto Nós Recebemos Graça Sobre graça Por Jesus No Espírito No Espírito Santo O que é essa graça Sobre graça É a vida E vida Em plenitude Vida Em abundância Que vem de Deus Por isso Devemos Obedecer Primeiramente A Deus E a resposta De Pedro Alcinedro É muito Muito Forte E deve Tocar muito A nós É preciso Obedecer Antes A Deus E não A gente A gente Que nos rege A lei De Deus Nós Somos Movidos Pelo Espírito De Deus Que habita Em nós Espírito De Deus Que nos Dá vida E vida Em plenitude Jesus É a luz Jesus É a vida É dele Que nós Recebemos O dom Do Espírito Tudo Que nós Possuímos Todas as Nossas Virtudes Todos os Dons E carismas Tudo Recebemos Por graça De Deus Tudo nós Recebemos De Jesus Cristo Por graça De Deus Desse Jesus Que nos Gera Do alto Do alto Pelo Batismo A partir De Jesus Nós somos Gerados Do alto E nos Gera Como filhos E filhas Muito Amados De Deus O que cada um Somos De Deus É filhos E filhas Muito Amados Porque Porque fomos Gerados Pelo Filho O Filho Não nos Fala O que foi Transmitido Por outro Jesus Não nos Transmite Aquilo que ele Ouviu Dizer Jesus É a palavra De Deus Encarnada O prólogo Do evangelho De evangelho Do São João Diz isso Então o que Jesus Nos fala É aquilo que ele Ouviu De Deus Nós Falamos O que Ouvimos De outros Nós Falamos O que Ouvimos De outros Jesus Nos fala O que Ouviu Do Pai Ele Nos fala Aquilo Que ele Vivenciou Do Pai Ele Nos fala Aquilo Que ele Sabe De Deus A quem Ele Conhece Muito Bem O que Jesus Nos fala E se Nós Observarmos Bem O evangelho O que Ele Nos Transmite Aquilo Que ele Conhece De Deus Aquilo Que ele Vive De Deus Por isso São palavras De salvação Por isso São palavras Que traz Vida Eterna Nós Falamos Aquilo Que nós Sabemos E damos Testemunho Daquilo Que vivemos Jesus Também Dá testemunho Daquilo Que ele Vive Ele Viveu Junto Do Pai É interessante Que as Vezes Nós Obedecemos Aos Seres Humanos E não A Deus Como Que as Vezes Nós Damos Ouvidos Conversas Fiadas E esquecemos De Escutar O que A palavra De Deus Nos diz Que a palavra De Jesus Cristo Não Foi de Propósito Que Eles Preferiram A mentira Ante a Verdade Já paramos Já paramos Para Perguntar Já paramos Para 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 Refletirmos Por que Que Aqueles Homens Por que Aqueles Doutores Da Lei Procuraram Preferiram A mentira Ante a Verdade Será que Nós Buscamos A Verdade Ou Às Vezes Damos Ouvido A mentiras Interessante Nesses Tempos De Crise Quantas Vezes Nós Damos Ouvido A Boatos Se nós Recordarmos Assim Se fazermos Uma boa Recordação Foi na Década De 70 Depois Foi na Década De 90 Depois Foi na Virada Do Milênio Depois Foi 2012 11 ou 12 Precisava ter Um filme 2012 E agora 2020 Com toda Essa crise Sanitária Que nós Estamos Vivendo E os Profetas Do Apocalipse Vão Dizendo Que é O fim Por que Nós Não paramos Para ouvir A palavra De Deus Por que Às Vezes Nós Damos Ouvidos Aos Mestres Deste Mundo E não Ouvimos Ao Mestre Que vem Do alto E está Acima De Tudo E de Todos É Preciso Ouvir Obedecer Seguir A Deus Antes Que aos Homens Que tudo Que nós Vivemos E que Essa Eucaristia Sobretudo Que nós Celebramos Hoje Que nos Ajude A aderir A Jesus Com Todo O Nosso Ser Com Todas As Nossas Forças A escutar O que O Senhor Nos fala Que a Palavra De Deus Seja O Nosso A nossa Fiel Companheira Nesse Momento Que Estamos Vivendo É Interessante Como nós Às Vezes Vemos Tantas Coisas E Deixamos De lado Aquilo Que é Essencial Deixamos De lado Aquilo Que é Essencial Que é A Palavra De Deus Nós Estamos Preocupados Com Que cantor Que vai Fazer Um Ao Vivo Hoje E o Que vai Fazer Um Amanhã Se ele Está Bebendo Ou Não Na Sua Transmissão Ao Vivo E Esquecemos Da Palavra De Deus Nossa Melhor Companhia Nesse Tempo É A Palavra De Deus É O Próprio Jesus A Palavra De Deus Encarnada Na Sagrada Escritura E na Eucaristia É Preciso Obedecer A Deus E não Aos Homens É Preciso Voltar O coração Para Deus E não Para os Homens Voltemos O nosso Coração Para Deus Nesse Nesse Tempo É Interessante Como o livro Dos atos Dos apóstolos Ensina É Bom Fazermos Um Passeio Pela Sagrada Escritura Nesse Momento Comece com o livro Dos atos dos apóstolos Se nós achamos Se nós achamos que está difícil A nossa caminhada Nesse tempo O ato dos apóstolos Nos ensina Que a igreja Ela não nasceu Na facilidade Como os primeiros Cristãos Foram Perseguidos Quantos Foram Martirizados E eles Não Desanimaram E eles Não se Deixaram Abater Por isso A igreja Chega até nós Hoje Porque Tivemos Testemunhos Fieis Homens E mulheres Que tiveram Coragem De acima de tudo Obedecer A Deus Como diz São Pedro Na primeira leitura É preciso Obedecer A Deus E não Aos homens Se eles Tivessem Dado ouvido Aos Homens Não estaríamos Aqui Reunidos Em nome De Jesus Cristo Mas eles Foram Testemunhas Fieis Sejamos Também Nós Testemunhas Fieis Obedientes Obedientes A Deus Que é Deus Da vida Que é Deus Da vida E vida Em plenitude E vida Em abundância Que essa Eucaristia Que celebramos Hoje Nos ajude Nos ajude A abrir A Jesus O nosso coração Aderir ao Senhor Com todo o nosso ser Aderir ao Senhor Com todo o nosso ser Quer dizer Ser Fiel testemunho As pessoas Têm que olhar Para nós E enxergar Em nós Jesus Cristo Temos que Ser Transmissores Do Espírito De Deus Que habita Em nós Você já olhou Uma pessoa E fala assim Sem conhecer Você fala Filho de fulano Ou é parente De fulano Aí ele fala Porque Ah, está na cara As pessoas Têm que sentir Em nós Isso Quando olhar Para a gente Tem que ver Esse é um cristão Católico Para isso E por isso Que é preciso Obedecer a Deus Ante aos homens Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Elevemos a Deus As nossas preces Os nossos pedidos Com toda confiança Invoquemos em nossos rogos A vontade de Deus Pai Poderoso Dizendo com todo O fervor De nossa fé Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Pela ressurreição De Cristo Sede a luz Para todos os povos E nações Nós vos rogamos Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Pela ressurreição De Cristo Sede nossa vida E nossa paz Nós vos rogamos Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Pela ressurreição De Cristo Sede para a igreja Força de unidade E de missão Nós vos rogamos Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Pela ressurreição Pela ressurreição De Cristo Sede Nossa força De caridade E de libertação Nós vos rogamos Pai Santo Escutai Vossos filhos E filhas Ouviram Pai As nossas preces Os nossos pedidos Tudo isso nós Os pedimos Por Jesus Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Nosso ofertório Quem se propõe Cultivar o chão Preparar o pão E assim repartir Pode contar Com a mão de Deus Que sustenta os seus E sabe cumprir Grande é o Senhor Todo o universo A terra O sol nos deu Nos esperava Quando amanheceu Só nos pediu Amor Santo é o Senhor Quem oferece Mesmo o Filho Seu Pra nos dizer Que nunca se esqueceu De nos doar Seu amor Quem se fechar Esquecendo Esquecendo Irmão E negando O pão E assim Desistir Vai se entender Com a mão de Deus Que sustenta os seus E sabe cumprir Grande é o Senhor Todo o universo Todo o universo A terra Ao sol Nos deu Nos esperava Quando amanheceu Só nos pediu Amor Santo é o Senhor Amor Quem oferece Mesmo o Filho Seu Pra nos dizer Que nunca se esqueceu De nos doar Seu amor Orai Irmãos e irmãs Para que essa nossa família Reunida em nome de Cristo Possa oferecer um sacrifício Que seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Suba até vós ó Deus As nossas preces Com estas oferendas Para o sacrifício Afim de que purificados Por vossa bondade Correspondamos cada vez melhor Ao sacramento Do vosso amor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dá-vos graças Sempre em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo solene Em que Cristo Nossa Páscoa foi embolado Por ele os filhos da luz Nascem para a vida eterna E as portas do reino dos céus Se abrem para os fiéis redimidos Nossa morte foi redimida pela sua E na sua ressurreição E na sua ressurreição Ressurgiu a vida para todos Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a uma só voz Eu celebrarei Cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu celebrarei Cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu louvo e adoro Porque tens me honrado Santo é o Senhor Rei do Universo Santo é o Senhor Rei do Universo Santo é o Senhor Rei do Universo Porque santo és Oh, que santo és Oh, que santo és Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Por estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Deu graças Partiu E deu aos seus discípulos e amigos Dizendo Tomai Todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos e amigos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis irmãos e irmãs O mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornasse dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com nosso Bispo Messias E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos Lembrai-vos Dos vossos Dos vossas filhas Maria Inês Camargo Petrolilha Fernandes do Santo Que há sete dias chamaste deste mundo a vossa presença Concedê-lhes que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição De todos os que partiram dessa vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José seu esposo Com os santos apóstolos São Jorge Guerreiro E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Am Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, o vosso reino, o poder e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo, disser-te aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, amém, a paz do Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Provai e vide, como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio, eis irmãos e irmãs, eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas de uma só palavra eu serei salvo, Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna, Amém. Simples assim, Tão fácil assim, Aceite e prove dessa graça, O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma, Milagre assim não há quem faça, Corpo que era pão, Sangue que era vinho, Pra eternidade é o caminho, Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem, Só os filhos o consomem, Pão pra alma quem tem fome, Aos mortais dando comida, Mas também o pão da vida, Que a família se doutrina, Seja um dia reunida, Lá no céu, Grito esmagado, Cristo envolvado, Ambos vão tornar-se pão, Um que perece, Outro que permanece, Para nossa salvação, Ó Senhor da unidade, Tirai de nós a orfandade, Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem, Só os filhos o consomem, Pão pra alma quem tem fome, Aos mortais dando comida, Dá-se também o pão da vida, Que a família se nutrida, Seja um dia reunida, Lá no céu, Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem, Só os filhos o consomem, Pão pra alma quem tem fome, Aos mortais dando comida, Dá-se também o pão da vida, Que a família se nutrida, Seja um dia reunida, Lá no céu, Sa Emily, Sa Oi com um dia, Diarupta e arrago que não tenha con�ks, E acabou de me они promete, Seja um dia God, Aos mortais dando Seja um dia candidato, Seja um dia, Além de uma vez em uma missão, Seja um dia conversa, Pouca ação, Oremos. Deus eterno, todo poderoso, que pela ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida eterna. Fazer frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São Jorge Guerreiro, rogai por nós. Muito bem, nós vamos preparando para a nossa adoração e bênção do santinho para o sacramento. Só mais uma vez quero lembrar você que nos acompanha pelos mídias sociais, que domingo então nós teremos quatro celebrações eucarísticas. As oito da manhã, às dez da manhã, às dezessete horas e às dezenove horas. Você que quiser participar, lembrando que o limite é de oitenta pessoas por participação. Então você que quiser participar, dê o seu nome na secretaria paroquial ou pelo telefone. Alguém sabe o telefone de qual aí? Qual que é que tá, Miris? 3514-1205 Muito bem, ou pelo WhatsApp, que eu não sei também de qual não. 9156-5569 Então aí, você pode ligar ou pode ir à secretaria paroquial também e dar o seu nome para participar. Contamos com a sua presença aqui para rezar conosco. É muito bom ter a presença de vocês aqui. Já tava com saudade. Tô com saudade dos que ficaram em casa ainda, viu? Vagazinho, nós vamos superando toda essa crise e logo, logo, com a força de Cristo, estaremos todos reunidos, celebrando com alegria a vitória da vida sobre a morte. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mesmo que se agite o mal, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão. Louvemos ao Cristo. Louvemos ao Cristo. Nós louvemos de verdade. Só temos a ele. E deixemos que a letra dessa música toque os nossos... Que Jesus Eucarístico possa invadir o nosso ser com a sua verdade. Com a sua força salutar, curativa. Só temos a ele. Só ele nos basta. Porque ele é amor. Amor que não passa. Amor que não cobra nada. Cantemos. Amor que não, não é. Amor com um 1400- Um Sorprengüi, um sacramento. Adoremos este altar. Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completam Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus o novo E triunemos A alegria do mundo Amém 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 Do céu lhe destes o pão, aleluia Que contém todo sabor, aleluia Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dá-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos Da vossa redenção Vós que reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Querido irmão Irmã Que nos acompanha Que essa bênção Chega até sua casa Até sua família Você que está aqui Conosco Que Possa Acolher no coração Essa bênção E transmiti-la Que ao sairmos dessa igreja Possamos ser bênção Na vida das pessoas Possamos testemunhar A bênção de Deus Para as pessoas Lembremos que nós temos que ser Rosto de Cristo Que as pessoas nos identifiquem Como cristãos católicos E que o Santíssimo Sacramento Possa ser a força Restauradora Para nós Neste momento Porque antes Temos que obedecer a Deus E não os homens Valeu Tivemos Agora Tivemos Tivemos A CIDADE NO BRASIL Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero na Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da bênção de hoje Todos afluirão ao ouvir o som Dos anjos anunciando Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da bênção Diante do rei e dos reis Tiverá Dei a majestade ao rei Cristo Jesus Cordeiro Santo Raiz de Davi Tendo ao mundo E abriu as portas do céu A torna que ninguém ia te vir Ainda há tempo de retornar Renda-se, vida nova receberá Renda-se, abandone-se sem reserva Renda-se, o Senhor te se cumprirá Renda-se, toda lágrima enxugará Renda-se, aquele que era Que é e que há de mim Glória e majestade ao rei Cristo Jesus O rei do santo, raiz de Davi Que louvou e abriu as portas do céu A torna que ele teve redimir Renda-se Que louvou e abriu as portas do céu Que louvou e abriu as portas do céu